Bom, para entendermos um pouquinho a respeito dos direitos, principalmente dos motoristas, que são proprietários então dessas carretas, e também do cidadão que muitas vezes se incomoda em essas carretas estarem então estacionadas em frente à sua casa, eu vou falar aqui com o seu Silvio Toledo, ele que é técnico especialista na área de trânsito, também ex-diretor-geral do DETRAN e, é claro, apresentador também do programa que é realizado todo sábado, Trânsito para Todos. Seu Silvio, me fala um pouquinho, as pessoas têm grande dúvida em relação a qual o direito do caminhoneiro a respeito que ainda não tem o carro devido para ele estacionar, o que ele pode exigir das autoridades em relação a isso, e também olhar o lado do cidadão que se incomoda ali, a gente sabe que muitos acidentes são ocasionados devido ao estacionamento de algumas carretas, que atrapalha a visibilidade dos outros motoristas, como é que está em relação a um direito de um e o dever de outro? Todos temos o direito e temos deveres, claro, cada direito corresponde a um dever também, porque não podemos, porque a corresponsabilidade existe, que é uma via de mão dupla, já que estamos falando de trânsito, que, assim como eu exijo, eu tenho que dar a minha parte. Com relação à situação dos caminhões na área central da cidade, lei já existente desde 2005, porém alterada algumas vezes, não executada, existe o problema sério que eu vejo. Eu participei, inclusive, daquela audiência pública, quando foi, muitas autoridades falaram e deixaram claro que existe a necessidade da retirada da circulação de veículos pesados no horário determinado na parte central da cidade. Porém, uma vez que se exige, estavam faltando duas coisas. Primeiro, colocar placa indicando a proibição em todas as entradas da cidade, todas as entradas daquela via, todas, não é só na entrada da cidade, todas porque alguém pode sair daqui, estar aqui dentro de uma oficina, vai para uma determinada rua e não tem a placa. Então, todas, ponto. Parece-me que foi colocado, não em todas, mas na maioria. Até aí, tudo bem. Segundo, oferecer um local específico para que esse condutor de caminhão possa deixar o seu caminhão. não tem, esse não tem. Então, por isso, cabe, claro que cabe, porque cabe um recurso, cabe uma interrogação aí, fica uma interrogação, foi comentado, inclusive, na própria lei que foi sugerido, as alterações na lei, a determinação de um local específico para, com todas as condições, não é só o local, não é só o local fechado, com todas as condições, para que seja num prazo de um ano a dois anos, seja construído, se fosse aberta uma licitação para alguém que quisesse colocar. Parece-me que não foi feito nada ainda, até agora. Então, o que acontece? Primeiro, o caminhoneiro não pode entrar na área central da cidade porque a lei não permite. E ele deixa onde? Porque os postos de gasolina poderiam, poderão e estão fazendo. Estão abrindo precedente para esse estacionamento. Porém, se o caminhoneiro não é, aquela empresa não é cliente daquele posto, não tem o direito de colocar no pátio do posto, que é um terreno, território particular. Então, aí que é o detalhe, só um peca, só um considerado o pecador, o culpado, que é o motorista, mas é o único que está sendo prejudicado. Então, por isso, há que se ponderar, há que se verificar. Para eu exigir, eu tenho que oferecer algumas condições. Então, por isso, poderia ser ia até improvisar, talvez, um local, alguns locais, como tem o caso lá da associação da CTR, que é lá na entrada da cidade, no sentido vindo de Cuiabá, em que já tem mais ou menos 400 caminhoneiros ou empresas que são associadas e que deixam o caminhão lá, que lá tem posto de gasolina, lá tem posto de combustível, lá tem os recursos mínimos, que ainda não é total, mas tem o mínimo. A prefeitura, ao lado, tem uma chacra que está inativa. Parece-me que a prefeitura já disponibilizou esse imóvel, porém, só disponibilizar não resolve. O que resolve é disponibilizar o local, dar condições para esse local, para que o condutor deixe a sua carreta lá e possa sair apenas com o cavalinho chamado, que é com o caminhão, sem a carreta. Então, aí, é isso que eu vejo o meu ponto de vista. Para se autuar, tem que estar embasado. Uma vez embasado, o supostamente infrator tem o direito do recurso, num prazo legal, prazo normal, que, inclusive, até esse direito, que é de, para se punir alguém, para se exigir de alguém, tem que se oferecer as condições, que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 1º, já, que fala o seguinte, artigo 1º, que o órgão de trânsito, com circunscrição sobre a via, ele responde objetivamente por tudo aquilo que faltar no trânsito, que tudo aquilo que não tem, que não está correlato com a realidade. Porém, ele tem o direito também, o órgão de trânsito, que contém o dever, tem os direitos de exigir, de cobrar, de disciplinar o trânsito e mudar até.